Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy M23 5G versus o Samsung Galaxy A73 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Vou falar a ficha técnica, resumidamente, de cada um dos dois celulares. No final do vídeo eu vou falar pra você qual o celular que é vencedor. Para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy M23, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipset Snapdragon 750G e vem na versão 6 GB de RAM. No Galaxy A73, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. Então no Galaxy M23, ele tem uma memória interna de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A73, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy M23, ele tem um peso de 198 gramas. No Galaxy A73, ele tem um peso de 181 gramas. No Galaxy M23, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+. No Galaxy A73, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Galaxy M23, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Galaxy A73, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED Plus e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Galaxy M23, ele não consta proteção de tela. Já no Galaxy A73, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy M23, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Galaxy A73, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, um recado bem rapidinho. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Se o seu like ajuda muito os nossos vídeos e coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você clicar no link da descrição e conferir as melhores ofertas e promoções. E se você quiser receber oferta todos os dias, é só você clicar no nosso link no nosso grupo do WhatsApp. Entra lá e confira. E pra dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy M23, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Galaxy A73, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Galaxy M23, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. Já no Galaxy A73, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy M23 versus o Galaxy A73, o Galaxy A73 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Se nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.